Vou te falar que essa receita de hoje não é só pra ver não, tá com medo também. Não é? Eu aceitei? Você acertou muito. Você sabe que a minha orelha tá ficando, usar máscara, ela tá ficando meio caída. Aí depois vai ter que usar uma do contrário, você vai pegar a máscara e pôr a parte de trás, assim, ó, pra puxar. Porque todo mundo fica assim e faz o contrário. Não, se você estiver em casa, você pega uma máscara só pra ficar em casa e você faz o contrário. Essa é a parte da frente, você põe aqui atrás pra puxar a orelha pra trás. Gente, ontem quando eu postei no Instagram que eu estaria aqui, eu coloquei assim, é com muita alegria, é muita alegria. É muita alegria. E eu não li, eu não curti isso aí. Mas eu marquei o C. Eu vou lá ver, eu não acredito. Coloquei arroba Biane Souza. Colocou? Coloquei. E olha que você sabe que eu sou tão digital, tão digital que eu posto às vezes um texto e sai uma letra. É que é igual macarrão, escondidinho, né? A gente acha. Claro. A gente acha no meio do caminho. Sim. Vou te falar, um monte de gente já tá de olho no seu doce, viu? Vou vender. Vamos, vamos. Vou vender a porção. Isso. É. Cinco reais. Cinco reais? Então tá bom. Combinado. Tá bom, tá ótimo o preço. Tá bom o preço, né? É, um doção desse. Dá pra fazer cinquentão. Então vamos lá. Uma caixa de leite condensado, já começamos bem. Duas caixas de creme de leite. 200 gramas de chocolate branco derretido. E tá me ganhando demais. Para o recheio, 400 gramas de chocolate meio amargo derretido. E uma caixa de creme de leite levemente aquecido. Os demais ingredientes. Um pacote de biscoito maizena e 10 barras de chocolate com wafer. Nossa, que chique. Pronto. Achei chiquérrimo o jeito que vocês colocaram essa receita. Você viu? Muito chique, né? Chique. Então, mas é uma receita muito simples, sabe? Porém, ela tem pedigree. Pedigree? Pedigree. Ótimo. Por quê? Porque uma receita simples, você faz ela rapidinho, não fica ali enrolando pra fazer e você gasta pouco. Melhor ainda e fica bonito. E fica bonito, porque ele tá desenformado, você tá vendo? E é um pavê recheado. Gostei. Ó, como fazer isso? Como fazer? Aí eu te pergunto. Isso que eu ia falar, você não perguntou e eu gostaria que você me perguntasse. Ó, leite. Tá. Aqui. Leite. Esse leite, eu vou colocar o creme de leite. Você viu que é uma dose dupla de creme de leite? Sim. Então, é porque eu quero mais acetinado esse creme. Ah, que chique. E outra, eu vou cozinhar junto. Ah. O leite condensado aqui, tem que raspar tudo, às vezes não dá tempo aqui no programa. É, que o povo fica de olho. Não é? É. Agora, o amido aqui abre. Ô, Fê, você pode pegar uma colherzinha? Sua linda. Ó. Nossa. Eu já vou pôr o amido aqui. Hoje, eu coloco o amido e você sabe o que vai acontecer. Ele vai... O que vai acontecer? O que vai acontecer? Sim. Você colocou um pouquinho de leite aí nele, né? É. É. Então. Mexer pra não dar as bolinhas. Pra não dar as bolinhas. E aí, você sabe. Ele dissolve, eu coloco aqui e ele vai espessar a ponto de virar um creme. Um creme. E ele vai chegar a isso aqui, ó. Quer ver? Já vou te mostrar. Você pode mexer, Fêzinha? Por favor, você tá tão linda hoje. Nossa Sandra. Nossa Sandra. Tá, fala. É porque eu tenho interesses. Zóião, né? Ela tem um zóião lindo, né? É linda. Também acho. Lindona, né? Sabe o que eu tô tentando, Dalvinha? Convencer ela a fazer uma culinária comigo qualquer dia. Ah, é? Faz comigo também? Não, eu primeiro. Ah, tá. Eu deixo, claro, né? Com você ela já tá fazendo. Tá. Toda vez é com você. Toda vez, toda vez. Não é? Ah, mas eu gosto. Ó. Aqui. Então, eu vou chegar nesse creme aqui, ó. Que é aquele creme que a vovó, a mamãe, todo mundo faz. Todo mundo faz. É mesmo. Só que agora, eu enriqueço. Eu vou pegar um bom chocolate branco. A gente tem que ver que é Páscoa. Ai, que delícia. Né? Esse chocolate branco, eu dissolvo aqui, ó. Ai, que delícia. Ó. My God. My God. Ó. Depois, só um chazinho, né? Olha, Aby, eu já tenho chazinho até congelado, porque... Chá congelado. Eu congelo. Aí, depois você só bate, se tiver quente, né? É isso. Quentíssimo. Pronto. Aqui, já vou desligar. Ó. Ele tá cozido, o meu chocolate branco, olha só. Já vai derretendo nesse creme. Tá sentindo o aroma? Isso que eu ia falar agora, que cheiro, hein? Ai, eu não resisto. Fico doida. Mas, aqui, ó. Tá pronto. Tá. Agora, é bom você deixar esfriar um pouquinho, quando você tá em casa. Quando você tá na TV parecida, você pode montar. Mas, o ideal é que esfria um pouquinho. Esfria um pouco em casa, né? Então, em casa, a gente espera esfriar. Não precisa pôr na geladeira, é só esfriar na temperatura ambiente. Só esfriar. Aqui, ó, o creme de leite e o chocolate meio amargo. Pra fazer uma ganache. Uma ganachezinha. Não usei nada, nem aroma de baunilha. Tá. Porque eu quero aquele sabor de vovó. Ai, delícia. Bom. Sabor de vovó é tudo, né? É o melhor da vida, Dalvinha. É verdade, né? É o melhor da vida. A vovó fazia chás e chás e chás, né? E todo mundo gostava. A minha fazia com rosquinha. Ela fazia rosquinha daquelas de forno, que a gente vai envolvendo assim, ó. Adoro. A minha fazia rosquinha de pinga. E eu faço. Ai, é muito boa. Muito boa. Ai, eu amo. Rosquinha de pinga é muito gostoso. E é coisa de vó mesmo. Coisa de vó, coisa de vó. Ó, abre aqui. Você sabe que pra fazer um bom ganache, eu tenho que ter brilho. Aham. Muito glitter. Não, muito muque. Muito muque? Então, fazer o seguinte... Que é assim, ó. Você vai dando brilho aí, eu vou rapidinho ali dar um recado e já volto pra gente montar. É? É. Mas tem um segredo aqui, não posso contar, né? Enquanto você vai lá. Não conta já, então. Conta antes que eu sou curiosa. Aqui, ó. Se eu não fizer isso aqui brilhar, eu não tenho cremosidade. Ó, olha isso. E o brilho tá no muque. Tá no muque. Agora eu tenho creme pronto, recheio pronto, acabamentos. Abre. Olha aqui. Super fácil. Pra aquelas pessoas que querem fazer pra comercializar, já pode fazer isso no potinho. Ah, e já faz direto. Direto. Ó. Então, como é um recheio, eu vou colocar metade do creme branco na forma. Tá. Essa forma, ela sai facinho. Porém, se você colocar em uma forma que não desenforma fácil, você coloca aquele filme plástico. Tá. Tá? Embaixo, né? Porque daí fica mais fácil pra gente virar. Exatamente. Ó. Feito isso, você vai vir e vai colocar os biscoitos. Tudo arrumadinho. Se você quiser molhar com leite, pode molhar. Isso. Eu não gosto. Ai, porque deixa ficar mais crocantinho, né? Exatamente. E você coloca no creme, o creme tá molinho ainda. Uhum. Aí, coloca aqui. Sobre os biscoitos, sem medo de ser feliz, vamos colocar o recheio. Olha. Muito recheio. Brilhoso. Vocês estão de olho aí. Olha só. Olha que imagem bonita. Ó, coloca o recheio aqui. Espalha o recheio. Pode colocar tudo até. Tá. Tá? Muito farto. Sobre ele, você vai colocar essas barrinhas. Ó. Olha. É uma coisa. É uma coisa de doido. Olha. Aí, você vem e termina com o creme branco. Ó. Que receitão. É um receitão, né? E é uma coisa tão fácil. Olha. O ideal é seis horas de geladeira. Ou de um dia pro outro. Perfeito. Aí não tem erro. Perfeito. Agora aqui, é só colocar na geladeira. Delícia, né? No. E eu já tenho aqui um procê. Ó. Nossa. Esse aqui vai bem. Aí. Olha isso. Olha. Uau. Nossa, da alvinha, que lindo. Aí, Yabe. Aqui, ó. Com um pouquinho da sobra, você pode colocar em cima, caso você queira. Ou com o nosso chocolatinho aqui, ó. Pra você fazer igual ela fez ali, que ficou lindo. Não é um show? Um show. Aí você vem e... Ó. Arrasou. Ó. Você vai experimentando aí e eu vou mandar um beijo especial, ó. Com esse pedaço, ó. Olha isso. Nossa. Aqui. Uau. Para um homem, um rapaz, que eu conheci, que se chama Dom. Meu marido. Já tá apaixonado na dalvinha, acredita? Olha, esse é para o Dom. Então esse é para o Dom e esse é para mim? Esse é para o Dom e para você. Isso. Brasil, isso aqui tá incrível, dalvinha. Que delícia de doce. Que delícia. Nossa, do preferido agora, minha gente, ó. Arrasou. Creme de de ouro. Papé recheado. Papé pra comer não fica doce. Ele tem um equilíbrio. Olha, vale a pena fazer. Você gasta pouco. Nossa, amei.